Sucesso, cara, quebra! Pura, amor! Faça-me loucura se você quiser Se eu te valdeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais a paz Alô, Julinho! É uma nada, eu nem sou Interro a minha vida, tudo em suas mãos Abre todas as portas do meu coração Enfrenta o vento a volta por qualquer parada Pura, amor! Mota a mão e o vento por essa paixão Eu sei que você é muito meu coração Eu queria mandar um beijo pra Jessiquinha Jessiquinha! Eu amo você Eu amo você É pra você, salve, canta, salta a voz e canta, vem, vem! Você tem cata branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copião e trago em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Vou caminhando nas ruas Pensando em você Esses momentos que a gente Isso, nega, sabe? Faça o que quiser se quiser Fica à vontade Isso, negona! Eita! Você me diz que é seu casamento com a irmã Ômega Segurança! Abraço a galera da Ômega, tamo junto! Por isso, trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto, afinal O que sou pra você É simples amante Ou nada além de um prazer O nada além de um prazer Você se entrega pra mim O nada além de um prazer Você se entrega pra mim Eu queria ser quem mais Camante Quero ter você Eu quero todo Eu queria ser quem mais Camante Quero ter você Aqui em Pico da Raca Vamos lá, abraço e saudades! Samba, viu? Samba, viu? Eu também não vi! Fico lá pra você! Samba, viu? Samba, viu? Samba, viu? Samba, viu? Samba, viu? Samba, viu? Eu também não vi Sua vida Que diga, tá difícil te pedir Você se quer district E como os marca lle Você te abraça A igreja em te trarça Te chamando pra mamar Mal acostumado Mal acostumado Com seu amor Então conta Traz de volta um sorriso Sem você não posso Ser feliz Mal acostumado Você me deixou Sabia que sou Mal acostumado Com seu amor Então conta Traz de volta um sorriso Sem você não posso Ser feliz Eita! Muito obrigado pelo dado Pra mim é esse meu povo Sem você não posso ser feliz Quem gostou faz barulho Eita! É bom relembrar né gente Cantar as músicas que fizeram sucesso Que marcaram a vida da gente É sempre bom Vamos lá cara Essa é essa eu gosto Vamos lá É sempre bom meu amor Uhuh Marcia Oi? Negócio engraçado que é isso Ei! Que legal mano Que legal mano Que legal Que legal Que legal Que legal